Muito bem pessoal, bom, agora a gente já tem então o nosso formulário aqui, a nossa página criada, funcionando, beleza, a gente já tem a base de dados aqui criada, funcionando, beleza, tudo 100%, agora então a gente vai efetuar a conexão com o banco de dados, porque os drivers a gente já fez, já configurou, está tudo funcionando, ok, já restartamos aqui o Apache, quando a gente configurou o driver então agora sim a gente vai poder inserir o código jcp, o código java, para efetuar a conexão com esse banco e fazermos uma análise aqui deste usuário, tá ok? Então vamos aqui para o nosso código, vamos entrar então aqui no código fonte, certo? E agora, logo após a tag bud, aqui, então o que nós vamos fazer? A gente vai então iniciar o processo de conexão com o banco de dados, então como é o código java tu sabe que tem que colocar isso aqui, e agora percentual e fecha o sinal de maior então aqui dentro, então eu vou pôr o meu código java que fará a conexão com o banco de dados, tá certo? Então vamos lá, o que nós vamos fazer agora pessoal? Uma coisa muito interessante do java é a questão da segurança, tá ok? Então em muitas, na maioria das situações, ele não permite que você coloque um código java sem tratar esses possíveis erros, esses sons que possam ocorrer, diferente de algumas linguagens que você vai lá e coloca o código e se deu, deu, se não deu, azar, aqui no java, uma questão muito forte é a questão da segurança, então ele te obriga, por exemplo, no caso de conexões com o banco de dados, ele te obriga a tratar possíveis erros, então a gente vai usar o try, temos o try aqui, que é para isso, tá? try cat, então aqui a gente vai tratar duas exceções, tá ok? Vamos botar aqui try cat, abrimos e fechamos, e mais um cat, são duas exceções que a gente vai estar tratando para esses possíveis erros que possam ocorrer, eu já vou mostrar para vocês. Então é o seguinte, o primeiro possível erro que possa ocorrer é o de que a classe não foi localizada, tá ok? Então a gente vai colocar aqui, class not found, opa, class not found, exception, class not found, exception, tá ok? Então a primeira exceção, e muito comum de acontecer, é de ele não conseguir localizar a classe, ou seja, o driver, tá ok? Então vamos colocar aqui uma mensagem, aliás, vamos colocar aqui uma variável que vai armazenar este erro, vou dar o nome aqui de erro class, ok? E aqui, caso ocorra esse erro, a gente vai fazer com que apareça uma mensagem. Neste momento, vamos dar o alt.println, para fazer com que, no caso, apareça uma mensagenzinha de classe, driver, jdbc, não foi localizado, por exemplo. Este aqui seria um possível erro, tá? E vamos fazer com que apareça este erro, tá ok? Então vamos botar aqui, erro, mais, e o erro class, que é o meu objeto que vai reportar o erro, tá ok? Muito bem. Então, se der um erro de classe não encontrada, vai mostrar este erro aqui, localizado. Nossa, quanto erro. Classes, drag, jdbc, não localizado. E erro, vou botar aqui igual, tal. E a mesma coisa, vamos fazer, tá? Se acontecer algum outro erro. O outro erro comum é o SQL, exception. Error SQL. Então, algum outro erro, vou botar aqui, quando é que cai aqui, pessoal? Aqui não seria com relação à classe driver, mas às vezes com relação ao banco de dados, ou a tabela, alguma coisa assim. Então, vou botar aqui, erro de conexão com o banco de dados, tá certo? Então, algum outro erro. Ou seja, quando a classe existir, tá ok? Ah, o driver lá eu copiei, coloei, assisti as videoaulas do professor Neri, tá? Copiei lá. Mas, se tu fez isso, então não vai cair aqui, mas pode ser que, de repente, o teu banco não existe, a tua tabela não existe, tá certo? Então, a senha tá errada, tem alguma outra coisa lá dentro, então ele vai cair aqui. Tá ok, pessoal? Então, é muito importante usar o try-catch. Então, o que a gente fez agora? A gente definiu o tratamento de eros, e agora, na próxima videoaula, a gente vai tratar, então, da conexão propriamente dita com o banco. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá, até a próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!